DJ, faz um, faz um favorzinho, solta o botinho Que eu tô embrasado e vai comer, solta o L Agora o bicho está, agora o bicho está Na favela eu sou sucesso e a mulher rende pra mim Mas o amigo falou que eu não sei dançar Abre a rotinha que nós vamos duelar Amassa ele, meu amor, amassa ele, meu amor Amassa ele no passe e mostra que tu é o melhor Amassa ele, meu amor Amassa ele, meu amor Amassa ele no passe e mostra que tu é o melhor Amassa ele no passe e mostra que tu é o melhor Amassa ele, meu amor Amassa ele no passe e mostra que tu é o melhor Amassa ele, meu amor, amassa ele no passe e mostra que tu é o melhor Amassa ele, meu amor, amassa ele no passe e mostra que tu é o melhor DJ, faz um, faz um favorzinho, solta um botinho Que eu tô embrasado e vai comer só o Duelinho Agora é o bicho, tá? Agora é o bicho, tá? Na favela eu sou sucesso e as mulheres rendem pra mim Mas o amigo falou que eu não sei dançar Abre a rotinha que nós vamos duelar Amassa ele, meu amor, amassa ele, meu amor Amassa ele no passe e mostra que tu é o melhor Amassa ele, meu amor, amassa ele, meu amor Amassa ele no passe e mostra que tu é o melhor Amassa ele, meu amor, amassa ele, meu amor Amassa ele no paz e mostra que tu é o melhor Amassa ele, meu amor, amassa ele, meu amor Amassa ele no paz e mostra que tu é o melhor Aigüela, 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 aigüela